Eu queria tanto acordar um dia pra ficar no Rio Grande do Baixo da Minha Vila, essa loucura aqui, assim, ó, vem lá, velho. Não, o Fernando vai ter uma de baixinho grande agora, com o Mali, não sei o que lá. Aí vai subir o 17 metros, vai passar lá no show baixinho. Aquela buvuca, tipo, baloeira, casada. Não dá certo, é um amarelo bem clarinho, velho. Aqui, ó, amarelo, ó. Branco, amarelo. Bota a amarela aí, ó. Bota a amarela aí. Bota a amarela. Bota a amarela. Bota a amarela aqui. Bota a amarela aqui. Bota a amarela, só falta aqui. Vamos pegar aí, pera aí. Aqui, ó, branca e camagada. Bota a amarela no chão aí. Bota a amarela. 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 Vamos fazer um mais ou menos assim Para, vai De novo Foi bonito, não é? Foi bonito, não é? Foi bonito Eu pensei que os cinco desenhos ficaram bonitos Eu gostei E aí Eu gostei Eu gostei Eu gostei Obrigado. 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 Hadi, Filipe. Um só fala aí, ó. 17 metros, harmonia. E aí? Boa sorte a turma e a harmonia aí. Se eu ver vocês, irmão, é 17 metros. Tá bom. A bola começou a sair da mão aí, ó. 11 horas e 35 minutos. Aliás, 23 minutos. 8 metros. O negócio trata de trazer essa line. Tchau, tchau. 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 Boa sorte, turma. Harmonia. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Jurei a noite inteira. A gente não acha? E assim, pelo menos de um ouvido, se eu não me escurei. Eu não me escurei. Eu não me escurei. Jurei a noite inteira, de prazo. A noite inteira. Jurei! Só que tá pra cá. Vamos ver. Camilão! Olha aí, viu? Não é? Ei! Você não tem que dar oi, não? Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL